Estabelecimentos Mariano, um mundo de sabores à sua espera. Temos os preços mais competitivos do mercado. Estamos em Paris, Orléans, Lyon e Bordeaux. Trazemos os sabores portugueses à sua mesa. Estabelecimentos Mariano, de que está à espera? O José do Rosário de Trovão nasci em Porto Mós, a data 28.01.58. Ao meu procuro profissional, digamos que na base tenho um CAP de Chauvonnier. Depois fiz toda uma carreira na pintura de automóveis, onde fui pintor durante 4, 5 anos. Depois fui técnico comercial e ocupava-me da assistência técnica toda à França. E na formação dos professores nas escolas RUP e CFA e também corrigir os diplomas dos jovens. Mas, igualmente, também me ocupei um pouco do importo de esporte, até criar a minha empresa em 90, que é uma empresa da oficina de reparações de chapa e pintura de automóveis. O percurso foi uma criação de empresa em 90, portanto, éramos só dois empregados, hoje somos 14. Além disso, bom, do facto de eu ser antigo técnico comercial, tive sempre muitas formações ao nível da Europa, sobre tudo o que é, digamos, relações humanas. E eu penso que hoje o que se passa mais vezes na nossa oficina é, sobretudo, a relação humana com os empregados. É uma troca de respeito uns aos outros e fazer interessar o pessoal nos objetivos que cedemos. Num espírito de equipa que, muitas vezes, nas pequenas e médias empresas não se faz. Só se pensa no patrão, no patrão, no patrão, os outros lá. Talvez a humildade, o defeito, não sei se é um defeito, mas é ir ao fundo das minhas ideias. Pode ser um defeito, como pode ser uma qualidade também. A coisa que eu fiz que me fez o maior prazer, acho que foi, numa obra humanitária, levar crianças deficientes e pô-las ao lado dos pilotos, nas 24 horas da Vodafone, em Portugal, nas 24 horas de Paris e da União, onde apercebí-me que já tínhamos muito a receber dessas crianças. Chamava-se o Sorriso de Criança. Isso foi uma grande obra humanitária que fizemos, com a ajuda do nosso embaixador, naquela altura, e do nosso padrinho, de Carlos Sousa. O que eu preciso nos amigos é uma certa fraternidade que pode haver, mais que amizade, certo? E uma loialdade. E justamente se respeitarmos com as nossas diferenças. A felicidade, para mim, eu acho que é, para já, uma felicidade com a família, termos umas boas fundações familiares, haver uma boa ligação entre pais, filhos, gêmeos, enfim, netos, para mim é a maior felicidade. Tudo o resto, depois, são coisas que vêm a mais. E a gente tem que as aceitar nesse sentido. Uma é a saúde, o que é muito importante. A segunda é, profissionalmente, temos de trabalhar. E acho que a terceira, certos lobbies. Já nem digo o cigarro, porque é um vício, preferia-me passar dele, mas, digamos, o lobby, para mim, é o desporto dos automóveis, e, portanto, mas também me posso passar disso. A gente, acho que a vida é feita de sonhos, e temos de sempre sonhar para outras coisas. Não sei, eu... Um dia gostaria, talvez, retransmitir certos valores humanos aos meus filhos, aos meus netos. É a base principal, porque eu acho que nós devíamos retransmitir uns aos outros. E, sobretudo, a família. Sim, eu estava a falar em relação à comunidade portuguesa, porque eu acho que há outras comunidades em França, de outras origens, que são muito mais unidas do que nós. E por qual é essa razão que a nossa comunidade portuguesa não consegue atingir certos objetivos e sermos, digamos, ir no mesmo sentido com as nossas diferenças? Eu penso que é o facto de nós não respeitarmos a diferença do outro. A riqueza numa comunidade está nas diferenças de cada um. Enquanto a gente não compreender e não respeitar a diferença do outro, não podemos avançar. Portanto, há vários projetos da comunidade portuguesa que não vão até ao fim justamente por causa disso. Porque ainda me faz lembrar a primeira geração dos nossos pais, dos nossos avós, que é eu, 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 e mais nada. Eu acho que isso tem que mudar e temos que retransmitir aos nossos filhos e aos nossos netos justamente essa diferença em que, epá, somos só seres humanos. E temos que ficar isso sempre na cabeça. Sejamos doutores, sejamos ministros, sejamos o que for, somos simplesmente seres humanos. Portanto, nós não somos perfeitos. E quando há muitas pessoas que dizem, ah, mas aquele é assim, pensa assim, portanto põe-nos de lado. Não, porque se calhar o pensamento dele até pode ser rico para um certo projeto. E nisso aí, nossa comunidade tem muito a fazer. Muito, muito. Eu já estou cá há 40 anos e vim cá, vim para cá em 71, portanto, e cresci num bairro muito difícil, onde só havia droga, prostituição, tudo, tudo do pior, porque os bairros, muito difícil. Eu acho que foi negativo num sentido, mas foi positivo no outro. Porque as minhas origens são portuguesas, certo, sou portuguesa, eu orgulho de ser português, mas convivei muito com marroquinos. Conheço bem a cultura deles, conheço o Corão, até a idade de 18 anos, disse aos meus pais que queria ser musulmão. Eles até ficaram doidos, pensaram, mas o que é isto? O que é que está a passar? Mas, justamente, isso é uma riqueza, porque cresci com outros valores e com outras diferenças de cultura. Depois chegamos a um certo ponto, fazemos uma análise própria de nós mesmos e, digamos, finalmente, até há coisas que se percebem com nós, mas ninguém é perfeito. Há vantagem num lado, há inconvenientes no outro. E por isso é que eu digo, nós simplesmente somos seres humanos e temos que respeitar com as nossas diferenças. A Grecilva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Grecilva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama, obtendo-se assim um grelhado saudável isente de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável.